Beleza, então, vamos lá. Primeira coisa, vamos padronizar a unidade de medidas do 3D Max, tá? A minha versão é a 2011, eu venho aqui em Customize, Setup de medidas, né, de unidades, eu vou deixar assinalado aqui o genérico, tá? Vamos dar um OK, entre as quatro visões aqui eu vou começar com a perspectiva e vou dar um Alt e W, para ampliar essa visão aqui. Vamos começar, então, criando um cilindro, tá? Em Create, Geometry, Cylinder, cliquei e arrastei aqui, dei altura. Eu vou apertar o J, para tirar essa marcação aqui em branco, eu prefiro não trabalhar com ela. Eu vou apertar o F4, que é o modo de visão onde a gente enxerga as edges, né, do objeto. Primeira coisa, vamos centralizar esse objeto aqui, vocês verão que ao longo do tutorial a gente vai criar inúmeros objetos que irão complementar aí o nosso octagon, né? E se o objeto estiver centralizado, com o eixo dele no centro do nosso mundo aqui, vai ser mais fácil de trabalhar. Tá? Primeira coisa aqui embaixo, então, eu vou apertar, cliquei no objeto, vou apertar o W, que é o atalho aqui, para a gente movimentar, e aqui embaixo, no XYZ, que corresponde à posição do objeto, eu vou zerar, apertando o botão da direita, em cima dessas flechinhas aqui. Zerei o X, zerei o Y, e o Z já estava zerado. Então, agora a gente tem o objeto aí, exatamente no meio do nosso plano de trabalho. Vamos formatar agora esse octagon. Número de lados, 8. Cap Segments, vamos deixar em 1. E o Hide Segments, são segmentos de altura, também em 1. A gente não vai precisar deles. Radius, que seria o raio, vamos deixar em 60. E a altura, vamos deixar em 25. Fica legal essa configuração aqui. Vamos converter em Poly, botão da direita em cima, Convert to Add Table Poly. Primeira coisa, eu vou apertar o 4, ou aqui o modo de seleção por polígono. Vou selecionar esse polígono aqui de cima, que seria o teto, e vou deletar. Porque o octagon não tem a parte de cima. Vou clicar aqui no chão, ainda no modo de seleção por polígono. E vou clicar em Detach. Eu vou detachar, eu vou separar o chão do restante dos lados. Não vou assinar lá nenhuma dessas opções. Vou dar o nome aqui de Tatame, só para a gente organizar melhor o projeto. E vou dar o OK. Então com esse Detach, se eu clicar no chão, ele é um objeto. E se eu clicar nos lados, é um outro objeto. Eu separei um do outro. A gente já fez, eu vou aqui abrir uma foto, que eu baixei da internet. Para a gente ter uma referência legal para seguir. Deixa eu procurar aqui. Então esse octagon não é exatamente o que a gente vai construir. Mas todos os detalhes, todos os acessórios, eles são bem parecidos. Então é uma referência perfeita para a gente começar. A gente já fez aqui o chão, fizemos os lados. E agora a gente vai fazer essas traves aqui. Tem uma em cima e uma embaixo. Vou voltar aqui para o Max. Na visão top, apertando o T, vou apertar aqui. Vou em Create. Shapes, agora, Ngon. Seria um polígono que a gente edita os lados, só que só vem a linha dele. Primeira coisa, o raio tem que ser o mesmo. Então 60. Número de lados também o mesmo. 8. Agora vou apertar o W novamente. E vamos centralizar esse shape aqui. Em X e em Y. Em Z já está centralizado. Voltar para a visão perspectiva, apertando o P. Agora a gente vai modificar esse shape que nós criamos. Aqui na aba Rendering, vou habilitar a visão dele na Viewport e também no renderizador, para a gente poder enxergar o objeto. E aqui na largura, que seria a grossura, desculpe. Está um pouco grande. Vou deixar em 1,5. Número de lados, 20. Criei aqui o de baixo, na vista front, agora apertando o F. Vou dar um F3, para enxergar só aqui o Wire. Vou segurar o Shift e vou arrastar no eixo Y, para duplicar esse objeto. Dupliquei como uma cópia. Vou dar um OK. Vou alinhar esse objeto aqui na linha do meio. Essa linha rosa aqui, que no caso é a cor do meu lado. Legal. Já temos aqui as duas traves e o que seriam os lados do octagon e também o chão. Essa já é uma configuração pessoal, mas eu vou marcar todos os objetos. Vou dar a cor preta para eles. Vou apertar o M. Vou associar um material a todos. E vou mudar a cor desse material. Vamos deixar um pouco mais escuro, para divergir da cor de fundo e ficar mais agradável de se trabalhar. Voltar aqui na foto como uma referência. Vocês podem ver que existem essas almofadas, que vão aqui os patrocinadores. E atrás dessas almofadas, a gente tem pilares, que são pilares da mesma grossura da trave aqui, que dão a sustentação a esse objeto. Então a gente vai fazer agora. Na visão top novamente, eu vou escolher um dos lados. Pode ser esse daqui. Vou novamente criar uma geometria, no caso um cilindro. Vou clicar e vou arrastar. Vou dar uma certa altura para ele. Vou dar uma alinhada aqui. E depois eu vou mexer. Está aqui, que a gente criou. Primeira coisa que eu vou modificar. O número de lados. Coloquei 20 na trave. Vou colocar 20 também nos pilares. Segmentos de altura e no topo, eu não vou colocar nenhum. O radius. Vamos primeiro dar um pouco de altura para enxergar melhor aqui o pilar. Para a gente poder colocar o raio dele. Beleza. O raio está 0,7. Vamos ver se 0,7 fica legal. Beleza. Pode ser 0,7. A altura está aqui 25, mas eu vou colocar na mão mesmo. Vou colocar na vista front. Vou converter em pole. Agora, apertando 1, ou aqui, o modo de seleção por vértice, eu vou selecionar todos os vértices de cima e vou descê-los aqui. Até a linha do meio da minha trave. O de baixo, a mesma coisa. Vamos ver, acho que já está alinhado. Já está. Agora eu vou alinhar o objeto. Uma dica legal para alinhar, eu vou unir esse meu eixo Y à linha do meio. Beleza. Então, a gente já tem uma trave aqui. Vamos ver se não ficou com nenhum erro. O importante é que ela não ultrapasse esse espaço. Vocês podem ver que essa falha, vamos dizer assim, que mostra a ligação entre a trave e o pilar, elas serão ocultadas porque, conforme aqui na foto, vocês podem ver que tem almofadas de proteção aqui para os lutadores. Então, não precisa se preocupar. Bem, eu vou terminar, eu vou completar primeiro tudo que tiver aqui, que seriam os pilares e as duas almofadas. Depois, eu vou fazer com cópia para todos os lados. Assim, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, beleza. Eu não vou associar ainda uma cor e esse material, porque eu quero mesmo uma cor diferente para eu poder enxergar melhor o objeto que eu estou trabalhando. Então, vamos lá na vista top de novo, apertar o T, F3 para a gente poder enxergar aqui as linhas. E agora eu vou criar as almofadas. Almofada, vamos ver mais ou menos, deixa eu ver só o tamanho. Beleza. Vamos lá, agora eu vou criar um box. O box vai partir aqui do meinho. E eu acho que vai até aqui. Aqui é suficiente. Vou criar um pouco de altura para terminar, colocar aqui o box. Eu já posso converter em poli, apertando o 1 ou o modo por vértice. Primeiro eu vou aproximar aqui da trave, para eu poder seguir essa linha da trave. Eu quero essa mesma angulação no meu box. Então, eu vou subir. Beleza. Agora eu vou selecionar esses polígonos e vou desselecionar esses daqui. Assim eu selecionei só o desse canto e vou deletar. Eu vou alinhar direitinho aqui no eixo Y. Desculpe, no eixo X. Opa. O pivô está aqui e não dá para colocar então. Vou na mão. Segurar. Colocar a linha em cima da linha. Beleza. Vamos agora usar o modificador de simetria. Eu já tenho ele aqui. Minha barrinha de ferramentas. Mas é só vocês clicarem na lista de modificadores. E apertar o S. Para ir direto para todos com a letra S. Aí eu escolho aqui simetria. Modificador de simetria. Então, vamos lá. O eixo, o pivô, aliás, vocês podem ver que não estava no lugar legal. Vou só mostrar. Daria para fazer daquele jeito também. Mas vamos fazer de um jeito mais limpo. Vou aqui na hierarquia. Mexer apenas no pivô. Eu posso centralizar no objeto. Mas nesse caso não. Eu vou trazer onde termina o objeto. Que é em cima da linha preta aqui. Colocar próximo. Agora sim. Se eu usar a simetria. Vou dar um flip. Ó. Já compôs direitinho aqui. O objeto. Vou dar uma acertada só aqui. Beleza. Eu posso já converter em pole. Ou seja. Eu vou deixar fixa nessa marcação. Deixa eu só ver se deu tudo certo ali. Para isso eu vou selecionar esses vértices. Vou dar um weld. Beleza. Então, ó. Se eu mexer em algum vértice aqui. Faz parte dos dois. Das duas almofadas no caso. Vou subir um pouco. Tenho que dar altura, né? Vou selecionar. O chão. As traves. Faltou selecionar só o pilar e a almofada. Vamos aqui na vista back. Dar um F3. Ó. A almofada, ela não pode encostar no chão. Tá? Aqui a gente tem o tatame. Até eu vou dar um flip. Porque o lado preto está para cima. Eu preciso do lado cinza. Né? Porque é o lado válido. Se eu colocar alguma textura aqui, não vai aparecer nada. Tem que ser esse lado aqui. Posso até tirar a marcação. Vou dar um hide. Hide selection. Ou seja, eu vou esconder o que eu tiver selecionado. Ó. Aqui a gente tem o chão. Aqui começa a almofada. Tá uma distância legal. Posso até abaixar um pouquinho. Porque ela não pode começar de dentro do chão, né? Vou apertar um 1. Selecionar os vértices de cima. E vou levar mais ou menos até a mesma distância. Ó. A gente tem uma distância aqui em cima da trave. Uma distância aqui embaixo do chão. Beleza. Vamos voltar. Se não está invadindo nada. Acho que pode até subir um pouquinho mais aqui. Só um pouquinho. Beleza. Então, parte da almofada aqui, a forma básica dela já foi criada. Como uma almofada, né? Tem uma forma muito mais orgânica do que inorgânica. Eu vou ter que usar o modificador Turbo Smooth. Para ficar uma aparência mais... Ficar literalmente mais esfumaçado, né? Não ficar tão rígida assim essas... Essas quinas aqui, esses lados. Então, eu já vou preparar o objeto. Se eu aplicar o Turbo Smooth agora, ó. A gente dá uma zoada aí no objeto. Então, a gente tem que mostrar. Tem que dosar esse Turbo Smooth. Eu vou desabilitá-lo por enquanto. No modo de Editable Poly, eu vou selecionar todas as vértices horizontais. Vou dar um Connect. Quatro divisões, tá legal. E eu vou levar um pouco aqui, quase perto da ponta. Mesma coisa desse lado. Aqui podem ser duas divisões somente. Não tão próximos. Senão, o Turbo Smooth fica muito rígido. Duas aqui também. E duas aqui. Pode ver que nenhuma dessas seleções. Dessas... Essas conexões que eu criei agora, estão muito próximas da ponta. Senão, o objeto continua rígido. Habilitei o Turbo Smooth. Ó. Já está começando a pegar uma forma. Eu vou ter que editar um pouco mais. Por exemplo, eu posso até apagar essa linha do meio. Para não ficar aquela marcação, né? Que estava no meio. Vou olhar novamente o Turbo Smooth. Vamos colocar duas interações. E habilitar o Isoline Display. Agora já ficou mais legal. Aí, se vocês quiserem, aqui na vista top. Ele está curvado. Se vocês quiserem. Ah, não, não quero tão curvado assim. Só venho, seleciono os vértices do meio. E vou um pouco para frente. Posso até separá-los aqui. Apertando o R. Que seria para a gente mexer no tamanho. E levá-los um pouco mais para o lado. Turbo Smooth novamente. Já não está tão curvada. Como é uma almofada, não é legal colocar ela reta. Então, tem que ser um pouco curvada mesmo. Acho que está legal já a almofada. A gente pode prosseguir. Como a gente viu aqui na foto. São duas. Uma do lado de dentro. E uma do lado de fora. Justamente para as coisas.